Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que foram decepções em 2020. Não, esses aqui não são os piores livros, ainda vai ter um vídeo de piores livros. Esses livros aqui, a diferença entre eles e os piores é que esses aqui eu até gostei de alguma forma, mas eu fiquei decepcionada em alguns aspectos e os piores são livros que eu, particularmente, eu, Helena, não gostei. Antes de começar, eu queria fazer um anúncio. Eu e a Maera da Estante Cósmica começamos um clube de leituras chamado Cosmicartes. Vai ser um clube de leitura com livros só escritos por mulheres e cada mês vai ter um subtema. E o tema de janeiro vai ser férias, bar, viagem e o livro vai ser A Filha Perdida da Helena Ferrande. Pra quem quiser entrar, o link do grupo no Telegram vai estar aqui na descrição. E é isso, estou muito animada. Maera está muito animada. Estamos todos muito animados. Com o nascimento do nosso clubinho, espero que vocês participem. Eu não vou fazer numa ordem muito específica, mas vai ter uma ordem. O primeiro livro que eu vou falar foi o que eu fiquei, assim, fiquei decepcionada, mas eu ainda aproveitei bastante. E aí vai meio que subindo. E aí o último livro que eu vou falar foi o que eu fiquei mais decepcionada e o que eu menos gostei. Não vai ser necessariamente, tipo assim, esse livro que eu vou falar, eu gostei mais do que o próximo, que eu gostei mais do que o próximo. Não vai ser, tipo, uma linha assim. Vai ser mais uma linha assim. Não vai ser uma coisa exatamente gradual, um a um, mas vai ser gradual no geral, começando. E eu também vou falar o mês que eu li os livros, porque caso vocês queiram ver, eu sempre falo um pouco mais das minhas opiniões e a sinopse do livro no meu Lidos do Mês. Então é só ver o vídeo que tem. O primeiro livro que eu vou falar aqui é Feita de Fumacioso, da Laine Taylor. Esse livro aqui, eu nem lembro, segue a Karu. A Karu, ela tem cabelo azul, ela faz alguma coisa de artes, mas na verdade ela é criada por quimeras, que são criaturas mitológicas. E ela tem alguns poderes. Eu não lembro como é que eu fiz a sinopse desse livro, eu não sei o que eu posso falar. Ela é órfã, ela não sabe quem são os pais dela, ela não sabe nada do passado dela, e ela sempre se sentiu um vazio, ela sempre se sentiu meio incompleta. Vamos daí. Por que eu fiquei decepcionada com esse livro? Porque todo mundo não para de falar desse livro, de verdade. Eu tenho ele há muito tempo, desde que eu tinha uns 13 anos, mas eu fui ler só agora. Todo mundo ama essa autora, todo mundo ama esse livro. Esse livro, inclusive, foi descontinuado pela intrínseca, e sem querer eu coloquei o que eu queria trocar no Scooby. E as pessoas me ofereceram 150 reais pelo livro, sendo que eu nem... Eu falei, ah, gente, foi mal, foi sem querer, tipo, coloquei errado. As pessoas, não, mas eu pago 150, tipo assim. E não foi nada demais. Eu não sei se eu vou continuar a série, eu queria continuar para ver se melhora, se tem um hype, assim. Só que eu achei a história bem 2012. Não que coisas que foram escritas em 2012 sejam ruim, mas é uma outra vibe que eu não estou mais nela. Então, sei lá, não é mais para mim, sabe? Eu achei umas coisas meio previsíveis. Eu gostei do mundo, eu gostei de alguns personagens, só que eu não gostei do par romântico e, sei lá, apareceu muita coisa de uma vez. Só não foi para mim, fiquei decepcionada. Mas eu gostei, só que eu fiquei decepcionada porque eu estava esperando ser o melhor livro do mundo e acabou que não foi exatamente para mim. Isso vai ser um tema recorrente aqui nos livros. São vários livros que eu dei 3, 4 estrelas, eu gostei, só que alguma coisa me decepcionou porque eu acabei indo com muitas expectativas. Então, nota para 2021 ir com zero expectativas para qualquer livro. O próximo livro que eu vou falar, eu acabei de falar nos livros de dezembro, que foi A Esperança da Suzanne Collins. É a conclusão para a trilogia dos Jogos de Vorazes. Eu gostei muito do primeiro livro, eu dei 5 estrelas. O segundo eu acabei dando 4, porque eu não gostei de algumas coisas, mas ainda foi muito bom. E esse aqui eu estava esperando uma ótima conclusão. Eu já tinha lido, né? Eu li mais nova, mas eu não lembrava de nada. Esse aqui era, inclusive, o que eu menos lembrava, ou o que eu menos vi o filme. Então, eu fui assim, basicamente, lendo pela primeira vez. Eu fiquei bem decepcionada. Eu não gostei da forma que a trama se desenrolou. Eu acho que foi num ritmo estranho. As coisas que aconteceram foram estranhas. Enfim, se vocês quiserem ver uma coisa um pouquinho mais detalhada, eu falei nos livros de dezembro. Não vou me estender muito aqui, mas não foi o que eu esperava. O próximo livro da lista é um livro que eu acho que eu nunca falei no canal, porque eu li antes de começar o canal. Eu li em março e eu só criei o canal falando dos livros de abril, que foi Pequenos Incêndios por Tanta Parte, da Celeste Inc. Esse livro foi realmente, acho que, culpa minha, que eu não sabia sobre o que era. Às vezes a gente tem que saber sobre o que são os livros antes de ir, porque eu fui esperando uma coisa e foi outra. O livro segue duas famílias. A família... Esqueci o sobrenome, mas eu sei que o nome da mãe é Helena. E a família é da Mia. E a Helena tem quatro filhos e a Rica, tipo, mãe suburbana. É uma Karen. E a Mia, não. A Mia, ela é uma artista. E ela nunca mora muito tempo no mesmo lugar. Acho que ela só fica, no máximo, um ano no mesmo lugar. Ela e a filha Pearl. Sempre estão se mudando. Eu fui realmente sem saber sobre o que era, só sabendo que as pessoas gostavam muito e falavam muito bem da autora. E o livro começou com a casa da Helena pegando fogo. E a gente ficou, tipo, nossa, quem foi que botou fogo na casa dela e tal? E aí volta pros acontecimentos, desde que a Mia chegou na cidade, pra ver o que ele levou até a casa dela pegar fogo. Eu achei que fosse ser uma coisa mais entre essas duas famílias. Focou muito nos filhos. Então eu achei que fosse ser também uma relevância maior no final. O que não teve quase nenhuma relevância. E aí, o que que acontece? Tem uma batalha de custódia entre uma mãe chinesa e uma família branca desse subúrbio. A mãe também mora no subúrbio, só que ela é pobre e a família branca é rica. E aí, quando começou isso, eu achei que fosse ser uma coisa passageira. Então eu fiquei esperando acabar. Só que isso que é o foco central do livro. É como as duas famílias, a família da Helena e a família da Mia, cada uma toma um lado. Sobre como isso deixa a Helena obcecada com a Mia e como isso afeta os filhos. Enfim, eu não tava esperando ser isso. Então quando começou esse enredinho, eu fiquei esperando acabar e não acabou. Eu acho que foi isso. Foi uma decepção mais minha, sabe? Mas enfim, eu gostei muito da forma que esse livro tratou vários pontos. Como classicismo, como racismo. Esse negócio da custódia, até agora eu não tenho uma opinião de verdade. Então assim, me fez pensar muito, me fez refletir muito. Gostei muito das discussões que trouxe. E também foi de uma forma muito sutil, sabe? Não era aquela parada tipo, ah, é isso aqui que você tem que pensar, é isso aqui que é o problema. Ele só jogava ali umas frases. Assim, a autora, eu acho que ela trabalhou isso muito bem. Só que eu fiquei decepcionada por causa do enredo mesmo, por causa dos personagens. Tipo, eu tava esperando uma coisa e não foi isso que aconteceu. Então esse é culpa minha. Tem um outro livro que as pessoas parecem gostar mais dessa autora, que é Tudo Que Eu Nunca Contei. Inclusive, eu tenho aqui. Estou ansiosa pra ler, pra ver como é que é. O próximo livro que eu fiquei decepcionada foi Cordinamente Cruel, que é um livro de detetive. Uma menina chamada Steve vai pra um colégio interno, onde as crianças lá, cada uma tem um interesse. Por exemplo, ah, eu sou muito interessada em mecânico. Ah, eu quero ser atriz. E a Steve quer ser detetive. Então essa escola ajuda os jovens a atingirem seu potencial máximo nessas coisas específicas que eles querem conseguir. Aconteceu há dezenas de anos, quando essa escola foi fundada, um assassinato. Que a Steve acha que não foi bem resolvido, então ela começa a tentar resolver. Só que aí acontece que, no presente, alguém morre. E aí, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei decepcionada com esse livro. Por quê? Ele não funciona como livro sozinho. Quando o livro é uma série, claro que tem uma coisa, um arco maior, que conecta todas as séries. Só que os livros têm que funcionar sozinhos. Eu tenho que falar, ah, esse primeiro livro aqui é bom. Ah, esse segundo livro aqui, ele, obviamente, a gente precisa ler o primeiro para entender o segundo. Só que ele funciona bem sozinho. Tipo, é uma história boa. Esse livro aqui não funciona bem sozinho. São 300 páginas de nada. Nada acontece. Esse aqui parece um livro introdutório para o que vai chegar. Eu não sei se são três ou quatro livros, mas eu fiquei mais decepcionada por isso. Eu achei os personagens bem caricatos e, tipo, pouco desenvolvidos. Só a Steve, que é um pouquinho mais desenvolvida. E eu vi que isso não melhora mais para frente, então eu não sei se eu vou continuar. Enfim, eu dei três estrelas porque eu ouvi o áudio livro, eu li o livro junto, eu achei divertido, eu estava investida no mistério. Só que aí o livro tinha essas perguntas, ele deu mais perguntas e ele deu zero respostas. Ele não está nos piores porque foi uma jornada divertida de eu ler com ele. Foi uma coisa tipo, caraca, o que vai acontecer e tal? Tipo, eu estava investida de verdade. Só que me decepcionou demais. O próximo livro que me decepcionou que foi Matéria Escura, do Blake Crouch. As pessoas amam muito esse livro. Ficou na lista de favoritos de muitas pessoas em 2019. Então, eu, a princesinha aqui, foi cheia de expectativa pra quê? Pra dar de cara na parede, porque não foi tudo isso. Segue um cara que eu já esqueci o nome, é bem básico, calma, deixa eu ver. Jason. Segue o Jason e aí ele tem uma vida feliz com uma esposa e um filho. Só que ele é meio frustrado porque, tipo assim, a esposa dele engravidou meio que sem querer. Então a esposa teve que largar a carreira como artista pra cuidar do filho e ele teve que desistir da carreira dele como cientista, sei lá, teórico pra ser professor. Então ele está um pouquinho frustrado com isso, mas ele está suave, ele está maneiro. E aí, um belo dia, ele está lá num bar e tal e ele é sequestrado e ele, tipo, apaga. Quando ele acorda, ele está num lugar e não sabe onde é que ele está. Tem um monte de gente que fala Jason e ele fica não sei quem é você. E aí ele sai, vai pra casa dele e a casa dele não é a casa dele. Aparentemente, a mulher dele não mora com ele. É tudo diferente, ele tem coisas mais chiques, ele tem quadros mais chiques, piso é uma coisa mais chique. Então ele fica... O que está acontecendo? E é basicamente isso, sem dar spoiler, porque o enredo é legal, a trama é legal, a ideia, o conceito, eu gosto muito dessa ideia. Só que a execução falhou. Vamos lá. Como é que eu descrevo esse livro? É um filme de ação em forma escrita. Literalmente não tem parágrafos, foi só um monte de frase solta. E é só a ação acontecendo. As poucas reflexões que tem pra gente ter, não é que nem eu falei, lindo, perfeito, em Pequenos e Sentes, Porta da Parte, onde ela joga uma frase que a gente fica tipo, caraca, meu Deus, aí você começa a refletir sobre aquilo. Ele fala, é isso aqui que você tem que ter, é essa mensagem que você tem que tirar do livro. Ele literalmente escreve uma hora, tipo, ah, tananã, nananã. E aí eu fiquei muito decepcionada, os personagens são muito errados, as personagens femininas são zero desenvolvidas, e eu não gostei muito do final. Então assim, a ideia é incrível, e se você não liga pra desenvolvimento de personagem, se você só liga pra enredo, você vai amar. E é um livro muito bom pra sair da ressaca, eu admito. Você quer saber o que vai acontecer, só que quando você para pra pensar, tem umas coisas meio, hum, o que acontece ali? Não foi ruim, eu dei três estrelas, só que foi uma decepção. O próximo livro que me decepcionou foi Meninas Selvagens, da Rory Power. Eu li em abril, antes de lançar no Brasil, e eu também fui cheia de expectativa, porque estava na lista de melhores livros do ano pra várias pessoas em 2019. Aí a princesinha foi lá e, não curtiu tanto. É sobre umas meninas, que estão de quarentena, num internato, numa ilha. Elas estão lá, acho que é um ano, se eu não me engano. Começou uma doença, e o governo isolou elas lá. E essa doença causa mutações nas jovens e mata os adultos. Era um internato só de meninas, então só tem meninas. A maioria das mulheres adultas morreram, acho que só tem uma ou duas vivas, e as meninas sofrem mutações. Uma, o cabelo brilha, a outra tem uma segunda coluna vertebral, a outra tem mão de escama, várias coisas. E aí segue três amigas, até que uma dessas amigas desaparece, e essas duas outras têm que encontrar essa amiga. Eu não sei nem explicar por que que eu não gostei desse livro. Tá, calma. É que eu acho a ideia muito legal, eu gostei muito do conceito, só que primeiro que o ritmo, pra mim, tava todo errado. Eu não tava entendendo o tempo das coisas acontecendo. Assim, tudo aconteceu em menos de uma semana. E aí, a protagonista, que a gente segue só uma menina, na verdade, se eu não me engano. E aí, toda hora, ela falava, nossa, quantas coisas já aconteceram, quanto tempo já se passou. Só que, tipo, não passou nenhum tempo, passou, tipo, dois dias. E eu tava muito nervosa. Eu achei o livro mega parado, eu não gostei do romance. Pra mim, foi do nada. Começou do nada, acabou do nada. Tava ali só pra dizer que teve. O final é um final mais aberto. Eu não ligo de ser final aberto. Eu até, tipo, curti o final. Mas tem umas coisas pra mim que ficaram... Ai, não sei. Foi literalmente, tipo assim, decepção. Eu tava esperando que ser incrível. Foi legal. Dei três estrelas. Só que não foi tudo isso que eu estava esperando. Talvez seja a culpa minha. Próximo livro que eu vou falar, eu também acabei de falar aqui no livro escolhi em dezembro, que foi Conectadas, da Clara Alves. Então, não vou me estender muito. Segue duas meninas, a Raíssa e a Ayla, que se conheceram num jogo online e elas acabaram se apaixonando. Elas têm, tipo assim, elas têm um web namoro, só que elas não chamam de web namoro. Mas é. Elas não, tipo, assumiram. Só que elas ficam, tipo, Ai, queria te beijar. Mas o que acontece? A Ayla não sabe que a Raíssa é uma menina. A Raíssa não contou. A Raíssa tá mentindo. Ela joga com um avatar masculino e aí tem toda essa treta de, ah, meu Deus, escalou. Eu conto, não conto. Já passou muito tempo, tá nervosa. Só que aí vai rolar um evento, tipo uma Comic Con desse jogo. E aí elas vão ter a chance de se conhecer. Ou seja, vai dar errado, né? Já falei no meu vídeo de dezembro por que eu não curti. Eu achei a representatividade muito boa. Eu achei que abordou uns temas bem legais. Só que eu não gostei do ritmo. Eu não gosto desse problema de mentira. Eu não gosto de mentira. Não gosto quando o problema é falta de comunicação. Eu entendo do lado da Raíssa. Só que eu ainda acho que grande parte do livro foi um monte de nada. Foi um monte de, tipo, Ai, quero contar. Ai, não vou contar. Ai, quero contar. Não vou contar. E aí, obviamente, acontece o grande problema do livro, que parece que tudo deu errado. E aí, nas últimas, sei lá, 30 páginas, tudo se resolve muito rápido. Sendo que isso, pra mim, é um problema muito sério. A Raíssa estava mentindo pra ela há meses. Sem contar que deixa umas pontas soltas em relação à família, que eu também não curti. E eu também não achei que ela tinha um químico. Eu achei solto demais. Sinceramente, não vi. Mas eu achei a representatividade boa. Eu gostei de como tratou esse tema de aceitação, esse tema de família, de várias coisas. Mas foi uma grande decepção, que eu fui achando que ia ser um lindo romancinho sáfico, fofinho, que ia crescer meu coração e só me trouxe raiva. Foi fofinho, mas eu ficava irritada a maior parte do tempo. O próximo livro que eu vou falar eu também li em outubro. Outubro foi um mês cheio de decepções, pelo visto. Foi O Cemitério, de Stephen King. O cemitério conta a história de um cara que se muda com a família dele pra uma cidadezinha. E aí, nessa cidadezinha, tem um cemitério dos bichos. Se você enterrar o seu bicho lá, acontece alguma coisa. E aí rola de que o gato da família desse cara acaba morrendo. E aí o cara resolve enterrar o gato lá. E é isso. Esse livro foi muito excepcionante pra mim porque eu tinha acabado de ler O Iluminado. E eu gostei bastante. Eu dei quatro estrelas. Eu li em setembro, eu acho. E esse eu fui ler em outubro, saiba super animar e tal. E falam que esse aqui é o livro mais assustador do King. E fica assim, top 2 junto com O Iluminado. E eu tava muito ansiosa. Lá fui eu, né? Pra quê? Isso que eu acabei de contar, ele se muda com a família, descobre o cemitério dos bichos, gato morre, hum, vou enterrar o gato lá. E aí coisas acontecem. Isso acontece na metade do livro. E o livro tem tipo 400 páginas, são 200 páginas de nada. E aí acontece isso. E aí a partir daí também, pra mim, tudo que acontece é muito previsível. E é isso. Pra mim foi muito longo, foi o chato ler. Eu tava tipo, ai, me arrastando muito. Eu gostei das discussões que teve sobre o luto. Eu acho que falou muito bem sobre isso. Sobre como diferentes pessoas lidam com o luto e como isso te afeta e tal. Mas eu não achei assustador. Eu achei enrolado, eu achei arrastado. E podia ter a metade de páginas que ia passar a história com a mesma força. Estão decepcionada. Penúltimo livro da lista, The Turn of the Key, da Ruth Ware. Que é sobre uma babá que vai trabalhar numa casa que é meio que no campo, sei lá, isolada, pra cuidar de três meninas. Mas a princípio são só duas. E essa casa é tipo uma casa inteligente, sabe? Você fala, luz desliga. Aí a luz desliga, etc. E aí ela vai pra lá. Só que aí umas coisas estranhas começam a acontecer. E o livro, na verdade, é contado por cartas. Por quê? Porque essa babá está presa por ter assassinado uma das meninas. Mas ela está mandando essas cartas pra quem? Para um advogado falando o quê? Olha só, eu não matei ninguém, mas primeiro, você precisa ouvir a história inteira pra entender e aí você vai acreditar em mim. Primeiro, não precisava ter escutado a história inteira. Se você tivesse só falado não matei ninguém e aconteceu isso, super acreditável, entendeu? Não é nada demais. Segundo, não dá medo. Ela fica com medo da casa inteligente, ela fica achando que tem fantasmas, etc. Só que ela fica, ah não, bobeira. Enfim, isso aqui é meio monótono acontece alguma coisa, só um barulho, meu Deus, fantasmas. Ah não, bobeira, não é nada. Aí no dia seguinte, barulho, ah, fantasma, não é nada. E aí é isso, o livro inteiro, então é um pouco cansativo e eu não gostei do final. Tipo assim, eu não liguei para o que aconteceu no final, mas eu liguei para como o final foi mostrado. Não gostei. Comecei achando que ia dar 5 estrelas, por quê? Porque eu ouvi áudio livro e a narradora do áudio livro é perfeita. Se vocês quiserem ler esse livro, escutem áudio livro porque ela é tudo. Foi incrível, uma experiência ótima e eu estava achando muito bom, só que aí eu comecei a achar repetitivo e aí fui abaixando minha notinha na minha cabeça e tal, no final eu estava tipo, vou dar 3 estrelas porque a ambientação realmente é muito boa. Não sei se é trabalho da narradora, só que eu estava me sentindo tipo na história, nessa casa, apesar de não estar comigo, eu estava me sentindo lá. Então ok, só que o final assim não foi para mim e é isso, fiquei muito chateada porque começou bem, estava esperançosa, também estava na lista de melhores donos de muita gente em 2019. Para quê, né? Para quê? E o último livro da lista que eu acho que eu só falei uma vez no canal e foi em uma tag porque eu li em janeiro é A Verdade Sobre o Caso Harry Caber. Esse livro, calma, vou tentar lembrar, eu li em janeiro. Tem um escritor novinho que é amigo de um escritor mais velho e muito famoso e aí esse escritor novinho vai visitar o amigo dele na casa dele e quando ele chega lá explode o pandemônio porque foi encontrado um cadáver na casa desse escritor mais velho e esse cadáver de uma menina de 15 anos que está lá tipo há 30 anos está segurando um ano escrito do primeiro livro dele o livro que deixou ele famoso pam, pam e é basicamente isso e aí o escritor mais velho é preso e o escritor mais novo que é o protagonista amigo dele fica, caraca, isso não pode ser verdade eu vou descobrir o que aconteceu aqui nessa cidadezinha que é uma cidadezinha não sei se eu falei qual o problema desse livro? Primeiro, ele é muito grande ele tem, sei lá mais de 500 páginas e no início eu estava tipo, caraca investida e tal só que aí depois começou a ficar cansada aí ele deu muita volta deu muita volta e aí quase não tinha nenhuma descoberta sei lá, foi muito cansativo e aí o que aconteceu também? tem um negócio pedofilia, né? pedofilia assim no sentido de um cara de 34 anos namorava uma menina de 15 anos e no início quando isso tipo surge no livro as pessoas estão super outrajadas tipo, meu Deus pedófilo e tal mas no final elas estão nossa era uma história de amor eu fiquei muito irritada que eles passaram pano pra isso e por que esse livro está aqui e não está no piores do ano? como eu falei ele foi divertido no início eu estava querendo saber o que aconteceu no mistério e aí quando a gente descobriu no final quem tinha matado a garota eu não gostei muito disso foi uma coisa muito tipo simples pra ter demorado mais de 500 páginas pra descobrir mas teve uma outra reviravolta em relação a uma outra coisa que eu não posso falar porque a gente nem imagina que isso vai acontecer e eu achei muito incrível eu amei essa reviravolta eu amei muito foi por causa dela que eu dei duas estrelas sério foi incrível eu penso nela até hoje eu fiquei nossa genial de verdade acabaram os meus livros de decepções aguardem os meus piores livros do ano se esses aqui eu estava irritada falando sobre vocês precisam ver o resto me falem nos comentários as decepções de vocês do ano de 2020 pra eu não ler em 2021 e se vocês por acaso gostaram de algum livro que eu falei aqui e me falem por que vocês gostaram e se eu estou sendo chata ou se vocês também não gostaram e eu estou certa como sempre os links de compra vão estar aqui na minha descrição lembrando o cubinho que eu tenho com a Mayara da Estante Cósmica que vai estar na descrição o link do Telegram também espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo que vai ser os piores do ano então é isso fiquem aqui no suspense até o próximo tchau